Cadê a bomba? Cadê a bomba? Chega! Os caloteiros chegam! Cadê a bomba? Cadê a bomba? Os caloteiros chegam! Cadê minha cadeira? Os caloteiros chegam! É o BOG Álvaro Neves, o Eterno Aprendiz registrando a chegada dos feirantes e artesões do segundo distrito que vieram na esperança de ser recebido pelo prefeito pelo prefeito para levarem as suas demandas levarem as suas demandas e discutir, né? Discutir, né? mostrar o parecer deles a respeito dessa troca dessa feira que segundo eles foi feito de uma forma unilateral sem ouvir a classe trabalhadora então aí vocês podem ver as reivindicações deles as faixas de reivindicações que eles trouxeram aí com as suas indignações é o BOG O Eterno Aprendiz